E o amor Reza a lenda que o amor de verão não sobe a serra Mas será que isso é verdade? E se esse amor for tão grande que faz com que você também não queira mais subir Só pra poder ficar ali curtindo essa paixão Você já parou pra pensar o quão longe iria em nome de algo que ama? De um sonho, de um desejo? O mundo é cheio de histórias de pessoas que mudaram completamente suas vidas Em prol de uma nova paixão, uma nova descoberta Fala meus jovens dinners mais conectados da internet E aí, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Começa agora o nosso crushzinho de verão Ela me conhece desde quando eu era muito pequena Já ele tá na área porque... Ah, não vou ficar dando muito spoiler não Bora trocar uma ideia com... Cíntia Cruz e Pietro Guedes Oi Sofia A gente tá muito feliz pelo convite, a gente tá amando participar do crushzinho Eu tô muito feliz que vocês estão aqui E eu fiquei sabendo que pela primeira vez o programa vai ser romântico É isso mesmo? Sim, sou! É verdade! É isso que eu vim aqui hoje junto com o Pietro pra gente revelar o nosso crushzinho E o nosso crushzinho é algo que aconteceu, mas que não acontece com muita força E o nosso crushzinho é... O nosso amor! E o nosso amor, é claro Por isso que a gente veio trazer um conteúdo muito legal pra vocês E mostrar também um pouquinho da nossa história E desse crushzinho que vem acontecendo com muito amor, com muito gosto E é isso, gente, acompanha aí e dê uma olhadinha no que vem Mas antes de darmos uma olhada Todo mundo que tá assistindo a gente agora Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal da TVZin Curtir esse vídeo aqui E agora, gente, chega de papo e vamos ver logo esse vídeo aqui A história de como a gente se conheceu é muito legal Eu conheci ele porque ele foi no meu prédio me buscando A gente tava fazendo uma casa de gravação E aí eu tinha que passar lá pra pegar ela pra gente ir pra casa Todo mundo junto, né? Pra não fazer duas viagens E aí a Gatona desce lá com as malas dela e eu falei Não, vou ajudar Opa, tudo bem? Prazer, Pietro Quer que eu te ajude a levar as malas? Ah, não Sou uma mulher independente Caramba Fui lá pegar a mala e coloquei no porta-mala Eu falei, ah, Jack, insiste Quando eu vi ele, eu achei ele muito gaitinho Eu falei assim, gente Pelas fotos, eu achava que ele era mais baixinho, mais criança Ele tem carinho de nenê Gente, olha isso, coisa mais linda Já, assim, ela já é perfeita com as fotos Pessoalmente eu vivo na noite O momento que eu descobri que ele tava gostando do Pietro Eu já falava várias coisas dele Eu já falava assim, ah, a gente vai casar Mas sempre brincando Só meio dia E aí teve um dia, gente, que eu beijei outra pessoa Só que a gente tava ficando A gente nem tava ficando perto E aí ele ficou chateado e tal Ele me mandou mensagem E ele falou assim, olha Eu acho melhor a gente ser só amigo Eu fiquei muito chateada E aí que eu descobri que eu gostava dele Eu tinha sido antes, na verdade Eu ia fazer uma viagem de gravação Eu ia ficar, acho que um mês Tipo longe, assim, sem conseguir ver ela E aí quando eu fui me despedir Eu falei, não, meu Deus Já tô sentindo saudade Aí foi o dia que eu falei Que eu amava ela pela primeira vez Eu já gostava antes, é lógico Só que quando eu percebi que eu realmente gostava De verdade, tudo no meu coração Foi nesse dia que ele falou assim A gente vai ser só amigo, gente E eu quase chorei E eu quase chorei Quem tomou a iniciativa Sem dúvida, né? Fui eu Na verdade, já queria pedir a minha namora Já fazia muito tempo Só que assim, a gente tava com Algumas coisas que não permitiam a gente namorar Naquele momento Foram no ano novo, né De 2020 pra 2021 Que aí, bem na hora dos folgos Assim, na virada do ano Eu fui lá e pedi Pra mim, a gente já tava namorando É, a gente já tava namorando Ele me mandava cartinha Escrevia assim Do céu, fica, sério Eu ficava, né E aí, quando ele me pediu namoro Aí ele foi lá falar com os amigos E ele falou Cadê meu namorado? E eu amo apresentar ele como namorado A mania que eu mais gosto no fiestro Que ele é dengoso Ele fica assim, ó Amor E ele fica perguntando coisa idiota E eu amo isso A gente é muito carinhoso um com o outro Então, muito grudado Uma coisa que eu gosto muito nela É que ela tá sempre sorridente A gente tá sempre fazendo graça Sempre danizada E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Né? Estão sabendo mais coisas sobre a gente Que a gente ainda não falou Então, se quiser saber mais Acompanha a gente no Insta E no YouTube também, mamãe É isso Beijo! Beijão! Eu trouxe hoje pra vocês aqui Algumas curiosidades sobre esse crush Que é o romance A ideia de amor romântico tradicional Como nossos avós nos contam E como vemos nos filmes Se consolidou no século IX E teve seu ápice na primeira metade do século XX Hoje, numa era digital pós-modernista Segue bastante enfraquecida Em uma pesquisa feita em 2019 Foi revelado que 40% dos casais americanos Havia se conhecido por aplicativos de paquera O Brasil é o segundo país do mundo Com o maior número de usuários em apps de paquera Estima-se que 60% das pessoas solteiras do país Estejam lá Quando se está apaixonado A presença ou sua sugestão da pessoa amada Faz com que algumas áreas do cérebro se atidem Foco, prazer, motivação e força São consequências desse fenômeno O casal americano Zeumira e Herbert Fisher Detém o título de casamento mais longo da história 86 anos de matrimônio Que foi de 1924 a 2011 Galera, eu amei o nosso conteúdo de hoje Ai, o amor E você, também tem um crushzinho de verão? Conta pra gente aí nos comentários Eu vou ficar só de olho A gente fica por aqui hoje Mas semana que vem tem muito mais Crushzinho de verão Um super beijo da Sussu e tchau Tchau Obrigado.